Música Estamos aqui na entrada, aqui ó, de gramado do centro Eles chamam de centro coberta, olha só que legal, ó, bem enfeitado Que lindo, né? Olha que lindo aqui, ó, meu amado Olha só que lindo aqui, o gramado, o gramado Luz A gente tá aqui no coberto aqui, e eu vou até lá próximo do telão, mostrar pra vocês aí, beleza? Olha só que lindo, ó E aqui tem, assim, pra todos os gostos, né? Olha que bonito, legal, né? Achei o Papai Noel, ele tá de folga, jantando Cancela o Natal, viu? Ele tá em gramado aqui, tomando uma cervejinha, restaurante Papai Noel tá de folga, viu? Cancela o Natal que ele tá aqui em gramado Jantando e descansando Jantando e descansando E aí E aí E aí Levanta a gente, boa noite Os grandes sábios da luz Sim, ninguém melhor que eles para me ajudar nessa tarefa tão especial Mas com um telefonema, eles não virão com a velocidade que eu preciso Eu vou precisar Já sei, eu... Papai Noel, o senhor nos chamou, ficamos tão preocupados Mas se o terceiro é alguma coisa, viemos o mais rápido possível O que podemos ajudar, Esther? Ah, que bom que vieram Mas antes de tudo, me deem um abraço Ai, foi Estava começando A luz está tomando conta da biblioteca Ah, muito bem, muito bem A salpinha que você... 3, 5, 4, 3, 2, 1 Que lindo, querido, um abraço de palmas A menina Ana e toda a cidade de Bramado agradecem Mais uma vez, muito obrigado a todos E eu tô mais e eu feliz, alemão Amém Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Seu novo Natal, o tempo de luz E o mais primeiro mundo, o tempo de luz E o todo é doante, o tempo de luz E o Natal, o povo Transcrição e Legendas Pedro Negri